Essa é da antiga, da antiga Vamo aí né, pra da antiga, fala vinha Caralho Esse é o patrinho que tem assim Vou mais conosco, mano Aí, alguém que pode começar por aí Que os que são os abintos tá tocando, mano Hoje eu vou ser tua mulher E tu vai ser meu homem Hoje eu vou ser tua mulher E tu vai ser meu homem Sua navia, sua navia, sua navia, sua navia Com a pereca na minha cara Eu já tô ficando maluco Entre quatro paredes O bagulho fica doido Fez mulher na puta rir Fez mulher dança e não para Olha só como ela vem Com a pereca na minha cara 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 Não temos escolha Não adianta pensar Já estamos pelados Não trouxe camisinha Ela vem pro baile funk Querendo nos provocar Solta o tamborzão Pra brincadeira começar Vira a cara pra parede Vira seu bumbum pra cá Vira a cara pra parede Vira seu bumbum pra cá Vira a cara pra parede Vira seu bumbum pra cá Vira a cara pra parede Vira seu bumbum pra cá Vira a cara pra parede Vira seu bumbum pra cá Vira a cara pra parede Vira seu bumbum pra cá Vira a cara pra parede Vira seu bumbum pra cá E aí